A CIDADE NO BRASIL 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 Partiu, a gente já foi depois que ele! Nada, o que você precisa fazer a minha vida? O que eu posso fazer? Vocês dizem que são malvados! Eles dizem que esse é o mesmo! Por que vocês... Todos eles existem no seu trabalho! Eles estão trabalhando assim! Ele tem que para o senhor? Como que é que ele tem que dar? É amor de Deus! Quem vai sair e sair agora rubeira a casa! De modo que você não vai tentar... É em que você... Não é um senso. Sim! Está em que você tiver um problema? Ou para o que você que quer mais? Não pode ser você, é meu nome. Dê a sua mulher. Dê a sua mulher. Dê a sua mulher. A인�sın. A minha mulher é uma mulher. Agora, a mulher é uma mulher. Fui, ela égil. Amém. 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 A... Não é isso? Não é um grande coração. Você entendia tudo, mas é muito grande. Não é uma coisa que eu vou fazer. Mas eu não tenho que fazer. Não tem. Você está falando, meu filho. Isso é um grande coração. Não é um grande coração. O que eu estou falando? Só que eu estou falando. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?